Música Vai fazer o quê? Desenvolvimos tudo a cerca Não vai fazer o quê? Música 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 A CIDADE NOVA 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 E aí E aí Negona amada Idolatrada Salve, salve Salve, salve Os sons desse solo É a mais potente Negona amada É do Brasil É do Brasil Eu estou a retensção A gente mais Senta, senta Senta com asarsino Para mim Eu vou falar com você Não quer Eu vou falar com você Não quer E aí Música Música